A obediência é muito mais do que simplesmente o que o mundo diz. Ah, você está deixando seus pais mandarem você, você está se anulando, você não tem sua cabeça, sua própria personalidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu mantive a minha personalidade na minha obediência. Na minha obediência, na minha infância, na adolescência, e até hoje, eu me protegei. Eu fiz bem a mim mesma. A obediência me fez bem. Os meus pais, eles não tiveram que passar vergonha, não tiveram que ficar chorando porque eu quis obedecer.